O Ministério Público Federal de Caraguatatuba, em parceria com o MP do Estado de São Paulo, está processando a Petrobras e a Transpetro por causa do vazamento de milhares de litros de óleo em São Sebastião em 2013. Mais de 150 toneladas de peixe morreram. A ação pede que as duas empresas sejam obrigadas a pagar 16 milhões de reais com o objetivo de reparar danos materiais e morais coletivos, além de indenizar cooperativas de pescadores e maricultores da região e profissionais autônomos. O documento pede também que a Petrobras e a Transpetro adotem uma série de medidas para prevenção de acidentes desse tipo. O vazamento foi em abril de 2013 e teve início após falhas na inspeção de tubulações que haviam acabado de passar por manutenção. O óleo foi derramado no mar através de uma válvula que deveria ter sido fechada, mas permaneceu aberta. O produto, altamente tóxico, se espalhou rapidamente pelo canal de São Sebastião e, em três dias, alcançou o limite entre Caraguatatuba e Ubatuba. A mancha causou a morte de 150 toneladas de peixes e mariscos cultivados por produtores da região. É por nota, a Transpetro e a Petrobras informaram que ainda não foram notificadas sobre esta ação. A TAM, Linhas Aéreas, tomou a decisão de encerrar as operações nas bases de São José dos Campos a partir de 1º de junho. Segundo a empresa, o objetivo é dar sequência ao processo de ajustes e otimização de custos, iniciado em 2015. A empresa começou a operar em São José dos Campos em julho do ano passado. Em nota, a TAM informou que a medida foi tomada diante do cenário econômico desafiador de curto prazo no país, provocado pelo aumento da inflação e pela alta do dólar em relação ao real, resultado de forte desaceleração do setor aéreo nacional. Clientes que possuem voos programados podem antecipar ou postegar em até 15 dias a data do voo original. Caso o cliente tenha comprado um bilhete com destino ou origem em São José dos Campos, é possível realizar a mudança para São Paulo, sem cobrança de multa ou diferença tarifária. Ainda assim, o cliente pode solicitar o reembolso do bilhete sem nenhuma cobrança adicional. Essa não é a primeira vez que uma companhia aérea desiste de operar em São José dos Campos. A Azul Linhas Aéreas alegou baixa demanda e deixou a cidade em dezembro de 2014, meses depois que o terminal foi reinaugurado. O local possui capacidade para receber até 600 mil passageiros por ano e foram investidos mais de 16 milhões de reais na obra. Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Campos lamenta a interrupção dos voos da TAM na cidade e diz que vai procurar a empresa e também a Secretaria de Aviação Civil para tentar reverter essa situação. A Prefeitura informou também que vai continuar trabalhando em parceria com a Infraero, que é a administradora do aeroporto, para atrair outras empresas interessadas em operar em São José. Um corredor de umidade da Amazônia potencializado com áreas de instabilidade e resquícios de uma frente fria sobre o Estado vão provocar pancadas de chuva amanhã na região. Mesmo assim, o tempo abafado predomina. Vamos ver a previsão. Na Serra da Mantiqueira, o sol vai predominar durante a manhã. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 26 graus em Monteiro Lobato e Campos do Jordão. No Vale do Paraíba, calor intenso de 33 graus em Santa Branca e Taubaté e de 32 em Piquete e Bananal. No litoral norte, a terça-feira será bem quente. As temperaturas vão atingir 35 graus em Ilhabela e Ubatuba. Em São José dos Campos, a semana começa com altas temperaturas que vão diminuindo no decorrer dos dias. Amanhã, máxima de 33 graus e chuva forte no final da tarde. A máxima também vai cair um pouco em Caraguatatuba entre hoje e amanhã, de 35 para 34 graus. Mas aumentam as chances de chover a qualquer hora do dia. Um adolescente de 17 anos foi detido hoje no bairro Jardim União, em São José dos Campos, por porte ilegal de arma. Ele foi apreendido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na própria casa. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por suspeita de participação num homicídio em janeiro, em frente a uma casa noturna, no centro da cidade. Com o pé direito, Taubaté já está na segunda fase da Série A2 e tem também o surf. O Íguli Dantas de Ubatuba é o único da região que está na etapa do Mundial. E o Doce Sabor da Fé em Guaratinguetá. A distribuição de doces no dia de São Benedito. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, 7 horas 9 minutos. Até já! A gente vai mostrar daqui a pouco.